Bora, toma uma, bora Só se for agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Bebe oi de novo Bora, toma uma, bora Só se for agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Se o guarda te mudou, se a mulher te deixou Bora, toma uma Se o time não ganhou, se perdeu ou empatou Bora, toma uma Se a fatura atrasou, o cartão te bloqueou Bora, toma uma Se a chuva já chegou, tá com frio ou com calor Bora, toma uma, bora Só se for agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Bebe oi de novo Bora, toma uma, bora Só se for agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar E agora? Se a família cresceu, mas o menino nasceu Bora, toma uma Se o aumento recebeu, o emprego tu perdeu Bora, toma uma Se não tá fazendo nada com essa preguiça danada Bora, toma uma Tá querendo coisa e a mulher quer brigar Eu vou te esperar no bar Bebe oi Bora, toma uma Eu vou Só se for agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Bebe oi de novo E agora? Se a chuva já chegou, tá com frio ou com calor Só se for agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Alto nível Rapaz, o cara é porra